A quarta e última etapa do campeonato piauiense de tênis de mesa foi marcada pelas disputas por categoria. Na infantil, o Fernando Filho foi voar melhor. Eu ganhei porque eu consegui finalizar bem, mas todo mundo jogou bem e eu fico muito feliz pela vitória. Na categoria feminina, a vitória saiu com a Clarice, que chegou cheia de confiança após a participação nos Jogos Escolares. No começo foi um pouco fácil, mas na hora de ver se eu ia ser a campeã, foi assim, deu um pouco de trabalho. E eu me preparei sim, muito para dar um bom resultado. A Delce falou que você vem dos Jogos da Juventude, isso te ajudou de certa forma? Com certeza, né? Porque eu ganhei muita experiência, aí me deu um pouco de ajuda aqui no piauiense. Com um ano intenso de competições para o tênis de mesa na capital, a meta agora da federação é expandir o esporte para vários municípios do Piauí. E quem sabe então descobrir novos talentos deste esporte tão popular, Brasil. A gente tem já projeto de levar para Parnaíba, para Barras e para outras cidades, polos, né? Que é uma modalidade fácil, com qualquer espaço que você tem nas mesas, então nós temos que ter um estado forte por inteiro, não só na capital. E esse vai ser o trabalho principal em 2017 da nossa federação.